Triceratops comendo carne? O QUÊ? É, algumas artes mostrando isso aí deram o que falar. Bom, pelo formato da mandíbula adaptada para agarrar e arrancar plantas fibrosas ao invés de morder, podemos dizer que ele era claramente herbívoro, aliás, ele e outros seratopsídeos. Teve boatos por aí que talvez o filhote comece carne depois de não dar essa dieta, mas a gente tem evidência disso no Limussauro, que não tem nada a ver com o Triceratops. Agora, em uma situação de extrema escassez de alimento, talvez não fosse incomum algum Triceratops acabar comendo carniça, assim como acontece, por exemplo, com hipopótamos, que complementam sua dieta com carniça. Bom, se é pra sobreviver, tá valendo, não é verdade? Isso é mesmo necessário, Tracy? É só pra garantir que vocês não são carnívoros disfarçados. E aí, o que achou dessa curiosidade? Se inscreva para aprender a se divertir com o Meso Oco Zoado.